Bebebebebebejete Dropo Eu vindo as duas deata, para, vou cantando Agora ela responde minha história, porque eu tô falando Porque nós criamos sem falhas, todos eles são de raça Agora eu te boto tudo a solta, seu estrela no teu cara Mano, eu sei que ela tá na minha, yeah Mano, eu já dansei de vadias Eu me gravo e sussurrando no seu ouvido, yeah Não me chama de parça porque eu não sou sua amiga Eu fiz a salsa de marola E aí, com tela, manda foto na chata Fiquei sabendo que hoje ia ter feira Eu não vendo manjericão Só com essa canela, yeah, só com essa canela, yeah Eu já tô indo pro baile, mano, eu tô todo postural Eu chamei o retic e o Fabinho pra tela do meu lado, yeah Sabe que na faixa eu nunca falho Se os criatana rara, ela vem e revala Ai, amiga, o raro tem o retic e me deixa molhada Mano, eu falo, mano, eu falo, mano Coxa de giro nas casas das vacinas, minha vizinha Essa bitch, cê sabe que eu tô mentira, yeah Muita verificada sabe que tá ali, então tá Que eu tô de arca, eu vou atirar Cê não me segura, só a bomba pro ar Eu me pedi pra empurrar, yeah Da favela, nunca existe a da pala, yeah, yeah, yeah Corre, man, tem um papo Mano, tem um papo E aí, tic, cadê tu? Perra, manda de freio também Só manda, só marcha, fi Mano, tô fazendo uma treca aqui Pra aquele beat foda, tá ligado? Tamo vendo que vai dar Malete no bolso, putas indo no privado, yeah Eu tô ocupado, vou deixar ela de lado Ele se pergunta por que eu ando rodeado, yeah Segurança máxima, eu domino o assalto E cês vão no jambalho segurando a umbrella, yeah Vou tacar um cheiro, vou pintar tipo a colela, yeah Putas me rodeiam enquanto eu tô bolando vela, yeah Não me apego fácil, mas eu amo a bunda dela, yeah Cito que é o shkank, pode entrar na minha van, yeah Não vejo problema em tocar na minha van Eu ia ficar falando essas coisas aí, mano Yeah, gótica e a boda me chamando pra fuder Pulo a janela pra pai dela, não me vê Yeah, se eu não tô na sua, eu sou no GTRP, yeah Em nenhum lugar eu tô pagando pra fuder Caralho, retic, cê tá falando putaria? Gente, retic, negando as gótica Eu gosto das exóticas, tipo a Beli Delfini Se eu sou mandando a bitch, ela sabe que eu sou mais bravo Ela largou o ex dela só pra poder fuder comigo Nega, eu não sou idiota, mas eu tô na sua porta Com uma mala bem grande pra tu encher com meu dinheiro Tu sabe que nós encostra, não aceita ideia toda Já te tentou passar a perna, mas já sabe que eu sou ligeiro, yeah Tchau, 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 tchau